Vamos voltar no tempo Olimpíada no Rio 2004 Alô, Dulcida Brasileira, aquele abraço Alô, Rio de Janeiro, 2004 O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô, Rio de Janeiro, aquele abraço Alô, Dulcida do Flamengo, aquele abraço Alô, alô, Rio de Janeiro, aquele abraço Alô, Dulcida do Flamengo, aquele abraço Chacrinha continua balançando a tocha Iluzinando a moça e comandando a massa E continua dando as ordens no terreiro Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro Alô, alô, Terezinha E de Janeiro, alô, alô, seu Chacrinha, velho falhado Alô, alô, Terezinha, aquele abraço Alô, moça da favela Aquele abraço em todo mundo da portela Aquele abraço em todo mês de fevereiro Aquele passo, a louvada de Ipanema Aquele abraço, meu caminho pelo mundo Eu me conheço, a varia já me deu É de compasso, quem sabe de mim sou eu Aquele abraço, pra você que me esqueceu Aquele abraço, alô Rio de Janeiro Aquele abraço, todo povo brasileiro Aquele abraço Continua lendo da Baixada, Zona Sul, canta malo Valeu aquele abraço, dois zero zero quatro Meu papo vai marcar a diferença no ar Eu digo dois zero zero quatro Valeu aquele abraço, dois zero zero quatro Dois zero zero quatro Valeu aquele abraço O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô Realengo Aquele abraço Alô, turrida do Flamengo Aquele abraço Alô, alô Realengo Aquele abraço Loucocida do Flamengo Aquele abraço Alô, alô Realengo 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 Alô, alô Realengo Alô, alô Realengo Aquele abraço Alô, alô Realengo 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 Alô Realengo Alô, alô Realengo Amém